A gente fala de corrida, 5 km, 10 km, 21 km, quando fala maratona já bate aquele friozinho na barriga Mas imagina aí você passar 12 horas correndo Tem gente que corre, tem gente que já assumiu o primeiro lugar do ranking no Brasil nessas 12 horas Fazendo mais de 100 km Essa aqui é a ultramaratonista, Carol, distância máxima que você já fez? Eu fiz 103 km no Uruguai em maio Correndo 12 horas? Correndo 12 horas Como é que começou essa sua paixão por essas provas mais longas? Não basta fazer uma maratona, ela tem que ser ultra e vai aí pra cima dos 100 Eu sempre tive uma paixão realmente pela longa distância Eu nunca gostei muito de velocidade, de prova rápida Eu sempre gostei de correr mais e mais e mais e mais e devagar E aí eu fiz a minha primeira maratona, já recebi o convite depois para as 6 horas E aí veio as 12 horas, onde eu vou participar agora da minha terceira prova de 12 horas Antes de você falar desse seu próximo desafio, vamos falar quais foram as provas que você participou Explica um pouquinho como é que é esse processo, como é que é uma prova de 12 horas Primeiro eu fiz a maratona, eu fui por etapas, aí fui para as 6 horas Eu gostei do estilo de prova porque é em pista de atletismo, você fica lá rodando, rodando Mas eu gostei e aí comecei uma preparação junto com o meu professor para as primeiras 12 horas Também me saí muito bem, entrei para o ranking mundial E fui para uma segunda, terceira e quem sabe ano que vem eu faço as 24 horas Cara, o próximo desafio já está marcado, você já está na reta final dos treinos Não vai ser aqui, vai ser na Espanha? Vai ser em Barcelona, na Espanha Qual é a prova? E meio-dia até meia-noite, chama-se 24 horas, né? E aí eu vou participar da categoria de 12 E a expectativa? A expectativa, assim, é difícil, é um nível europeu, é bem complicado E a temperatura vai estar bem fria, vai estar de 10 a 5, até 0 graus Mas vamos lá Mas você está preparada É mais fácil correr em uma temperatura como essa ou é mais difícil? Mais fácil, para mim é mais fácil Eu gosto bastante de correr no frio O meu rendimento é bem melhor Porque não transpira tanto, não desgasta tanto Mas tem todo um preparo nutricional também Que minha nutricionista coloca a cada hora Para me repor tudo o que eu perco Carol, então boa sorte A gente já mostrou aí as fotos dos seus últimos desafios, né? Estou aqui, aqui para viver bem Estou sendo por você Todo mundo que está assistindo o programa Que acompanha o programa também torcendo Porque é um orgulho Ter uma corredora forte igual Mandando bem aí na Europa, na Espanha e Barcelona Você vai arrasar Talvez seja transmitido E a galera vai ficar acompanhando aí, torcendo Vamos lá Boa sorte, Carol Obrigada